E aí galera, bem eu sou o Goncio e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar nesse ano de 2020, que é sobre a vacina da Covid-19. Porém, não vamos falar da vacina da Covid em si, e sim como eram produzidas e como são produzidas hoje em dia todas as vacinas. Bem, e antes de começar o vídeo, eu quero pedir com muito carinho para você deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, não seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. Agora, vamos para o vídeo. A primeira vacina da história. Para entender sobre como foi desenvolvida a primeira vacina da história, vamos ter que voltar para o século XVIII, mais precisamente no ano de 1796. Nesse ano, um médico inglês chamado Edward Jenner estava estudando formas de tentar combater a doença que assombrava a população da época, a varíola. A varíola é uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e até mesmo a morte. A varíola é causada por infecção com o vírus da varíola, o Ortopoxvirus varíolae, e sua transmissão acontece por meio do contato com o vírus, sendo esse meio um dos mais conhecidos e o vírus é visível no microscópio eletrônico, seja por meio de contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus ou com objetos que pertenceram a uma pessoa com varíola. Mesmo sabendo por onde a varíola é causada, a origem da varíola é desconhecida. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias, datadas do século III. Ao longo da história, a doença ocorreu em muitos surtos. Estima-se que no século XVIII, o século em que Edward Jenner estudou a doença, morreram de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano, e que um terço dos casos resultaram em cegueira. Edward dedicou 20 anos da sua vida ao estudo da varíola. Nos meados do ano de 1796, ele começou a observar que algumas pessoas que ordenhavam vacas eram contaminadas por uma doença de gado chamado Colpox, e chegou à conclusão de que essa doença tornava as pessoas imunes à varíola. Colpox é uma doença que se assemelhava à varíola humana pela formação de pústulas, que são lesões com pus. Diante dessa observação, no ano de 1796, Edward Jenner injetou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelms, que possuía a doença Colpox, e um garoto de 8 anos chamado James Phipps. James adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Mais tarde, Edward injetou em James um pus de uma pessoa com varícela, uma doença conhecida no Brasil como catapora, e o garoto não teve nada. Surgia então a primeira vacina. O médico inglês continua sua experiência repetindo o processo em mais algumas pessoas. Em 1798, Edward Jenner comunicou sua descoberta em um trabalho chamado O inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Apesar de enfrentar certos impasses, em pouco tempo, sua descoberta foi bem reconhecida e espalhou-se pelo mundo. No ano de 1799, foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres, E, em 1800, a marinha britânica começou a adotar a vacinação. A vacina da varíola chegou ao Brasil no ano de 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Bem, já que estamos falando sobre a história da vacina, é muito importante ressaltar a vocês o acontecimento que ocorreu aqui no Brasil. E foi um acontecimento tão importante que revolucionou a história da vacina no mundo. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, em um breve resumo, foi um motim popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1905, na capital do Brasil, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Ela se deu como uma revolta da população contra a lei que obrigava a vacinação contra a varíola, mas também possuía um contexto de insatisfação muito mais profundo. Bem, então basicamente as pessoas não queriam se vacinar e por conta disso protestaram contra o ato de ser obrigatório se vacinar. Porém, temos que pensar que isso ocorreu em 1900, ou seja, há muito tempo atrás. Naquela época, a tecnologia não era igual a hoje em dia. Ou seja, quando apareceu a vacina, as pessoas ficaram com medo, achando que a vacina não era uma coisa que iria ajudar. E sim, algo que iria prejudicar as pessoas por conta de ser obrigatório. Eles não estavam entendendo. Porém, hoje em dia acontece muito disso. Eu não sei se você já viu ou se você é uma pessoa que já passou por isso. Existem muitas pais, existem muitas pessoas que não querem vacinar os seus filhos. E isso é totalmente errado. Pois hoje em dia existe uma comprovação científica que a vacina ajuda a combater várias doenças. Então, caso você aí tenha pais que não querem que você se vacine, pesquise melhor e converse com eles. Pois o que está em jogo não é a saúde deles, e sim a sua. E o melhor que você pode fazer é pesquisar e ver se a vacina é ou não é o melhor para você. Bem, agora que você conseguiu entender como foi a origem da vacina, o que foi a revolta da vacina, vamos entender melhor como as vacinas são produzidas. Como são produzidas as vacinas? Hoje em dia a tecnologia avançou muito comparado com o século XVIII e com o ano de 1900. Por conta disso, a forma como as vacinas são feitas são bem mais simples, entre aspas. Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam por que de uma vacina demorar tanto para ficar pronta. Mas para você ter ideia, o tempo recorde de criação de uma vacina é de 5 anos. Sendo que normalmente o tempo de demora é de 10 anos. Bem, existem diferentes tipos de vacinas, e por conta disso, cada tipo de vacina exige processos diferentes para ser produzida, e o mais importante, aprovada para poder ser utilizada. Porém, o procedimento mais importante para todos os tipos de vacina é a produção de um ou mais antígenos. Antígeno é toda substância que é considerada estranha ao organismo, e essa mesma substância estimula o organismo a produzir anticorpos. Com isso, o sistema imunológico do nosso organismo responde ao antígeno produzindo uma substância chamada anticorpo, fazendo assim o anticorpo atuar contra o antígeno. Há vários métodos para produzir os antígenos. Os mais comuns são a vacina viva, a vacina morta, as bacterianas e as desenvolvidas através de engenharia genética. Para entendermos mais sobre os métodos de vacina, vamos entender como os cientistas cultivam o vírus para então utilizar nas vacinas. Uma técnica comum é cultivar um vírus em uma cultura celular. Cultura celular é o processo pelo qual células são cultivadas sob condições controladas, geralmente fora de seu ambiente natural. Normalmente cultivados em grandes cubas, chamadas biorreatores, As células vivas são injetadas com um vírus e colocadas em um meio de crescimento líquido, que contém nutrientes como proteínas, aminoácidos, carboidratos e minerais essenciais. Os nutrientes ajudam o vírus a crescer nas células, produzindo milhares de cópias em cada célula infectada. Nesta fase, o vírus também está recebendo sua própria dose de remédios, como antibióticos que impedem contaminações bacterianas ou fúngicas, que podem matar as células que servem como hospedeiras do vírus. Agora, vamos falar sobre a produção da vacina viva, que pode ser chamada também de vacina viva atenuada. Logo após o vírus completar seu ciclo de vida na célula hospedeira, ele é purificado, ou seja, é separado das células hospedeiras e do meio de crescimento, que são descartados. Geralmente, isso é feito usando vários tipos de filtros. As vacinas vivas atenuadas contêm vírus que foram modificados para que não sejam mais prejudiciais aos seres humanos. Alguns deles são cultivados por muitas gerações em células não-humanas, como células de animais, para que tenham sofrido uma mutação para não causar mais danos aos seres humanos. Às vezes, são bem raras que esses vírus poderão reverter para a forma selvagem e causar a doença. O vírus, como o da gripe, cresceu a baixas temperaturas, até perder a capacidade de se replicar nas temperaturas mais altas dos pulmões. Outros exemplos de vírus que foram modificados e que provavelmente você recebeu em forma de vacina quando criança foram sarampo, cachumba, rubéola ou varícela. As vacinas vivas atenuadas replicam-se brevemente no nosso corpo, desencadeando uma forte e duradoura resposta ao sistema imunológico. Como o sistema imunológico entra em ação rapidamente para impedir o que considera ser uma grande ameaça, você precisa de menos doses da vacina para a proteção contra essas doenças. Agora, vamos falar sobre como são desenvolvidas as vacinas mortas e também podem ser chamadas de inativas. Os cientistas usam a mesma técnica do crescimento das vacinas vivas para as chamadas vacinas mortas ou conhecidas também como vacinas inativadas, porém acrescentam um passo extra, a morte viral. Os vírus inativados são mortos normalmente por tratamento térmico ou uso de um produto químico que modifica as proteínas e os ácidos nucleicos do vírus, tornando-o incapaz de se replicar. Nessas vacinas inativadas também se incluem a hepatite A e a poliomielite. O vírus morto não pode replicar em seu corpo, isso significa que a resposta imune às vacinas inativadas não é tão rápida e forte quanto nas vacinas vivas. A replicação pelos vírus vivos alerta muitos tipos de células imunes do organismo, enquanto as vacinas mortas alertam basicamente uma parte do sistema imunológico, conhecido como as células B, que são as células que produzem anticorpos. É por conta disso que nesse tipo de vacina você precisa de mais doses para alcançar e manter a imunidade. Bem, além dos tipos de vacina que apresentei até aqui, existem outros tipos de vacina, que são a vacina combinada, a vacina bacteriana e a vacina que é desenvolvida geneticamente. Bem, essas vacinas são basicamente produzidas a partir de um micróbio. A vacina combinada que protege contra difiteria, coqueluche e tétano de uma só vez, contém toxina das bactérias que causam as doenças e que foram inativadas por produtos químicos. Igual ao desenvolvimento das vacinas vivas atenuadas ou inativadas, os cientistas que produzem as vacinas bacterianas precisam de algumas bactérias alvo para a cultura. Mas como as bactérias não precisam de uma célula hospedeira para crescer, elas podem ser produzidas em caldos de nutrientes simples pelos fabricantes de vacinas. As toxinas são então separadas pelo restante das bactérias e do meio de crescimento e inativadas para uso como vacinas. Da mesma forma, algumas vacinas contêm apenas alguns antígenos de uma espécie bacteriana. As vacinas para Streptococcus pneumoniae, que é causadora de diversas infecções respiratórias como otitis, sinusitis e pneumoniae, e a Neisseria meningitidis, causadora da meningite, usam todos os açúcares encontrados na parte externa da bactéria como antígenos. Esses açúcares são purificados e depois ligados a outra proteína para melhorar a resposta imune. A proteína ajuda a recrutar células T além das células B, criam uma reação mais forte do sistema imunológico. Tanto as células T como as B são células do sistema imunológico. E para terminar as formas de produções de vacinas, também podemos usar engenharia genética para produzir. Esse método é usado contra a hepatite B, um vírus que pode causar doenças graves do fígado, como o câncer. A vacina consiste em um único antígeno, o antígeno de superfície da hepatite B, que é uma proteína na parte externa do vírus. O gene que produz esse antígeno é inserido nas células de levedura. Essas células podem ser cultivadas em um meio semelhante às bactérias e sem a necessidade de cultura celular. O antígeno de superfície da hepatite B é então separado da levedura e serve como o principal componente da vacina. Depois que você tem o vírus, sendo ele vivo ou morto, ou antígenos purificados, mesmo assim, às vezes é preciso adicionar produtos químicos para proteger a vacina ou para fazê-la ter um melhor funcionamento. Um aditivo comum que ajuda a melhorar a resposta imune a alguns antígenos são os adjuvantes, que é toda matéria-prima adicionada à forma farmacêutica, que vai favorecer as características organolépticas. Ou seja, vai favorecer as características dos materiais que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como a cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, o som e o sabor do medicamento. Um exemplo de adjuvante são os sais de alumínio. Outros produtos químicos podem ser adicionados como estabilizadores para ajudar a manter a vacina funcionando efetivamente, mesmo em condições extremas, como temperaturas quentes. Bem, embora alguns dos ingredientes da vacina pareçam ser bem preocupantes, todos eles são necessários para que a vacina seja muito bem eficácia, que por sua vez nos protege de diversas doenças. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Bem, se você gostou do vídeo de hoje e conseguiu entender qual foi a origem da vacina, o que foi a revolta da vacina, que foi um acontecimento muito importante que aconteceu aqui no nosso país, E, como as vacinas são produzidas, já deixa seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Mano, essas coisas me ajudam muito. Sou muito grato a cada um que deixa seu like e se inscreve no canal. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. E, mano, antes de você ir embora, eu vou recomendar a vocês dois vídeos muito, muito bons. O primeiro vídeo é esse aqui. Esse vídeo aqui eu estou falando sobre 15 curiosidades sobre os Chaves que você não sabia. E esse vídeo aqui eu estou falando sobre os atores de Eu, a Patrulha e as Crianças, hoje em dia. Eu tenho certeza que esses dois vídeos aqui você vai curtir muito. E caso você não tenha se inscrevido no canal, se inscreva aqui. Demorou? É isso, muito obrigado por um vídeo e até a próxima e é nóis. Fui!